As Paralimpíadas de Londres já começam na próxima semana e o canal Campeão Claro tem transmissão completa do evento a partir do dia 29. Uma das maiores apostas do Brasil está em Terezinha Guilhermina. Quando Terezinha tinha apenas 5 anos, ela sonhou que seria a melhor do mundo. Eu sempre disse que eu queria ser a melhor do mundo quando eu era criança. Se eu fosse uma policial, eu queria ser a melhor do mundo. Se eu fosse uma gari, eu queria ser a melhor gari do mundo. E aí, quando eu vi diante da pista de atletismo, eu falei que eu quero ser a melhor atleta do mundo. E não é que deu certo. Hoje, aos 33, ela superou suas deficiências e a pobreza com a qual cresceu para se tornar a mais rápida velocista cega. Recordista nos 100, 200 e 400 metros na categoria T11, onde os atletas competem vendados e com a ajuda de um guia, a meta agora é ter uma boa atuação nos Jogos de Londres. Com um ouro, uma prata e dois bronzes paralímpicos no currículo, não é só a medalha que importa. Eu quero, em algum momento, ser, levar no estádio minha neta, quero ser a avó e ainda ser recordista mundial com a marca que eu fiz em Londres. Essa é a minha meta, vencer, vencer e superar. Quem também tem altas expectativas para Londres é seu guia, Guilherme Santana. Eles só estão juntos há dois anos. E o entrosamento já é tão grande que dá até para deixar a modéstia de lado. Em todos os momentos que eu estou com ela, em treino, em qualquer outra coisa, é sempre melhor. Aí a gente conta que a gente vai pegar todos os ouros possíveis. Se é os três, é os três que nós vamos pegar.